A CIDADE NO BRASIL 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 Deus, Jesus, te disse um dia que o teu reino comparado é um tesouro, Senhor. Então, quando a sua encontrou, ele viu tudo que ele tinha para comprar, que ele trouxe, gostava, que ele pergunte-se. Deus, o teu reino é um tesouro, porque nós temos ele mais precioso, o Senhor é o nosso bem maior, nós temos ele mais precioso, o Senhor é a nossa fonte de vida, Senhor. Hoje o Senhor ficou do seu lado, com o rei direito, Senhor. Olhe com ele agora nesse momento. Olhe com ele, Deus, para que esse teu irmão tenha a fonte dele, Jesus. Para que esse teu irmão tenha a teu lado, com o rei direito mais precioso da vida. Olhe com ele, Deus, para que esse teu irmão tenha a teu lado, com o rei direito mais precioso da vida. Olhe com ele, Deus, para que esse teu irmão tenha a teu lado, com o rei direito mais precioso da vida. Olhe com ele, Deus, para que esse teu irmão tenha a teu lado, com o rei direito mais precioso da vida. Olhe com ele, Deus, para que esse teu irmão tenha a teu lado, com o rei direito mais precioso da vida. Olhe com ele, Deus, para que esse teu irmão tenha a teu lado, com o rei direito mais precioso da vida. Olhe com ele, Deus, para que esse teu irmão tenha a teu lado, com o rei direito mais precioso da vida. Olhe com ele, Deus, para que esse teu irmão tenha a teu lado, com o rei direito mais precioso da vida. Olhe com ele, Deus, para que esse teu irmão tenha a teu lado, com o rei direito mais precioso da vida. Amém. Amém.